Bruna Marquezine, elogiada por famosas ao aparecer de Top Les em foto recente, compartilhou um clique animado sem produção nesta quarta-feira 14, e incentivou os seguidores a se valorizarem. Já se namorou hoje, sem filtros, sem maquiagem, sem correções, faça isso, escreveu na legenda artista que aprendeu a lidar com os comentários negativos na web. Atriz cogitou deixar mundo artístico, me questionou, e em entrevista recente, Bruna admitiu ter considerado abandonar sua carreira, em aos momentos eu me questionei, sim, porque esse mundo é muito complexo. Um mundo de muito ego, de muita competição, e eu detesto competir. Além disso, em aos momentos, me sentia vítima de uma imagem minha que a mídia criou, pensei em desistir, em parar de trabalhar com isso, só que o meu amor pelo que eu faço é muito maior. Aí a gente coloca na balança pesa se vale a pena. Para mim, vale, foco nos meus objetivos e sigo em frente, disse a jovem, clicada com look cheio de estilo em passeio no shopping, acrescentado, mas é difícil. A gente hoje vive num país e em um tempo em que as notícias podem ser cruéis. É difícil uma entrevista ser fiel às nossas palavras, quando eu era mais nova, isso me machucava, tinha a necessidade de responder, de me defender. Está sendo fenomenal, elogia para a novela. José Fidalgo defendeu a colega de Deus salve o rei, das críticas sofridas por ela na pele da vilã Catarina. O que ela está dando para essa novela é algo difícil de as pessoas compreenderem, como o vilã, está sendo fenomenal, afirmou a revista Cláudia, o português, fã assumido da atriz e de seu namorado, Neymar. Ele também minimizou rumores de que os dois teriam se envolvido, não gosto dessa fofoca. Como ator, não fico contente de dar tudo o que tenho para depois falar em isso, entende, a publicação. Bruna exaltou a parceria com ele. O Zé me ajudou a construir a Catarina. Grande parte da minha personagem descobri com o envolvimento dos dois. Ele é muito entregue por Marilise Gomes. Marilise Gomes.